Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais dois itens limitados aqui, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço galera, o like é de graça galera, o incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Quem for novo aí, convida a se inscrever no canal, né galera? E quem puder compartilhar o vídeo, eu também agradeço Galera, todos os links que eu estiver mostrando aqui, eu vou tá deixando na descrição do vídeo, é só clicar embaixo do vídeo e ver mais Tá tudo aí galera, tudo aí, embaixo aí, aí que é a descrição pra quem não sabe, beleza pessoal? Ó, então é dois itens, esse aqui ó, essa mochila aqui ó, com bicho aqui ó, muito louco ó, 500 cópias E essa caveirona aqui ó, é uma caveira, sei lá, é um bicho doido aí, é um monstro aí, por isso que era uma caveira Com 500 cópias, vai pegar esse item, nesse mapa aqui galera, tem pouca gente jogando aqui ó, servidor, 21 pessoas Eu entrei aqui galera, tava até jogando a partida pra gravar, só que aconteceu, caiu aqui a conexão Aqui galera, é o seguinte, você vai ter que esperar esse tempo aqui, pra você tá jogando E lá é o seguinte, ou você é um monstro, tem que capturar as pessoas, beleza? Ou você é a pessoa que tem que escapar, o que que acontece? Você precisa ganhar dinheiro, você tem que tá jogando as partidas Pra você tá ganhando dinheiro, e aí você ganhando dinheiro galera, você vai vir aqui na roleta ó, são itens de roleta galera ó E aí você vai girar a roleta aqui ó, se cair aqui o GC, você vai tá ganhando item galera, é isso que você tem que fazer Para tá ganhando item, eu acho galera, que se cair no item, que aí você escolhe aqui depois né Aí você clica aqui e escolhe, pelo jeito é assim, porque aqui só tem aqui o GC Se cair aqui o GC, você vem aqui e escolhe qual que você quer Pelo visto é isso, beleza? E o custo aqui para girar a roleta é 100 de dinheiro aqui ó Tá vendo ó, vai acabar o tempo aqui, vai começar Ele demora um pouco pra entrar no jogo aqui galera, eu consegui jogar uma partida aqui na hora que eu tava jogando Caiu, comecei a gravar, aí tem um monstro e as pessoas que fogem ó Ele demora um pouco pra entrar aqui, beleza? É bem demorado aqui galera, pra carregar Se você tiver um celular ruim, um PC ruim, eu acho que você não vai conseguir nem jogar esse jogo Beleza? Porque no meu PC aqui eu vi que já demorou bastante e ainda fui desconectado Beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer Vai lá, joga as partidas, consegue o dinheiro, depois que acabar a partida você vai conseguir o dinheiro Vai lá e roda a roleta Se cair no item, você vai tá ganhando item ali, aí você escolhe ali pelo visto Ele tem um item de cada lado, você vai ali, clica no item e escolhe o item que você quer resgatar Se cair lá no UGC, beleza pessoal? E como eu falei pra vocês, é bem demorado pra entrar no jogo aqui Certo? Então, vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!